Oi gente, sejam bem-vindos à volta do canal, já deixa o like de vocês e comenta aqui embaixo os próximos vídeos que vocês querem ver por aqui. Bora pro vídeo! Bom galera, pra quem não sabe, nos últimos anos eu tava focada mais em gravar vídeos curtos pras outras redes sociais, mas uma das minhas metas de 2024 é voltar pro canal do YouTube, então já comenta aqui embaixo tudo que vocês querem ver por aqui, beleza? Bom, vocês tão vendo que eu estou vestida de alequina, porque eu quero contar pra vocês uma experiência que eu vivi no final do ano passado, que foi muito legal. O Warner Clay me chamou pra ir pra Los Angeles pra conferir o jogo Suicide Squad Mate a Liga da Justiça. E foi surreal! Gente, eu fui lá e conferi o jogo antes do lançamento, antes de tudo. O jogo nem foi lançado ainda, eu já joguei, entendeu? Ai, muito gente! Como vocês podem conferir no vídeo que tá passando em um dos lados aí, eu fui muito bem tratada lá, a gente ficou num quarto de hotel maravilhoso. E no dia seguinte, quando a gente acordou, tinha um ônibus da Warner esperando a gente, sim, um ônibus da própria Warner esperando a gente, pra levar a gente até os estúdios Warner. Quando a gente saiu do ônibus lá, tinha um prédio gigantesco escrito, Suicide Squad Kill the Just Sleep, bem de frente, nossa, meu inglês agora, ó! Bem de frente àquela caixa d'água da Warner, que é, tipo, muito famosa, sabe? Sério, quando eu desci do ônibus, parecia mentira que eu tava lá. E detalhe, isso é nos estúdios Warner, onde a galera grava séries, filmes, então, assim, é tipo, Mano, sabe quando você tá num lugar, você fala, não é possível, alguém me blisca, porque não é possível que eu realmente estou aqui, mas eu realmente estava, e vocês estão vendo provas aqui do lado. Bom, quando a gente entrou no prédio do Suicide Squad, tinham várias comidinhas, assim, pra gente, já preparadas ali, tinham vários consoles pra gente poder jogar os jogos, e tinham itens dos personagens expostos. Sim, tinha itens da Arlequina, eu pude tirar foto com as coisas da Arlequina. Mas, enfim, antes da gente testar o jogo de fato, conferir o jogo e tal, teve uma mini palestrinha com os criadores do jogo. Sim, eles estavam lá pessoalmente, falando inglês, então eu fiquei um pouco tímida, mas deu tudo certo. E a gente podia tirar dúvida com eles, eles explicaram toda a história do jogo. Toda a história, não, eles não deram muito spoiler, mas a gente pôde pegar algumas coisas ali, aqui, pra falar pra vocês. E foi muito surreal, muito mesmo, muito mesmo. Então, muito obrigada, Warner Play, pelo convite que eu amei! Tá, mas vamos para o que interessa. Pra quem não ouviu falar nada do jogo, o Suicide Squad Mate a Liga da Justiça. É um jogo em mundo aberto, de tiro, em terceira pessoa, que vai ser lançado pra Xbox, Playstation e para PC. Sim, vai ter pra PC, galera. Vencemos! Os personagens do jogo, obviamente, são os personagens do Suicide Squad, que são a Arlequina, minha preferida, o Capitão Boomerang, o Pistoleiro e o Tubarão Rei. Sobre a gameplay, cada um dos quatro personagens tem as suas habilidades específicas. O Capitão Boomerang tem um item de alta velocidade, que rompendo a barreira de som, ele consegue cruzar a metrópole de uma forma muito, muito rápida. Ele parece um pouco com o Flash. Já a Arlequina, ela tem muita agilidade. Dos quatro, ela é a mais ágil. Então ela usa gancho pra saltar nas cidades, pendura nos prédios, é muito legal jogar com ela. O Pistoleiro, como o próprio nome já diz, é o que fica com a habilidade das Armas de Fogo. E por fim, mas não menos importante, o Tubarão Rei é o mais forte e devora os inimigos. Inclusive, no nosso squad, o Sidão do Game, ele jogou de Tubarão Rei e ele, tipo, arrebentou. Ele jogou muito bem. O jogo vai ter a opção multiplayer cooperativo e cada um do squad pode pegar um dos personagens ou pode pegar o mesmo personagem. Não precisa ser personagens diferentes. E durante o jogo, a gente tem várias missões, a gente combate, tem muitos combates, muito mesmo. E também tem o chefões. No final de cada capítulo, tem um chefão. A gente lutou contra o Flash e foi muito difícil. Mas o bom é que, como você tá no squad, se você não joga muito bem, seus amigos podem te carregar um pouquinho, entendeu? Que talvez seja o que aconteceu comigo. Mas foi muito divertido, eu dei muita risada mesmo. Tem também a opção sem multiplayer. Você pode jogar sozinho e pode ir alternando entre um personagem e outro. O que é bem legal também, pra quem gosta de um jogo mais solo. Basicamente, a história do jogo é o seguinte. O vilão, que é o Brainiac, Brainiac, eu não sei falar direito. Ele quer dominar a Terra e aí ele consegue dominar a mente dos heróis da Liga da Justiça, transformando eles em basicamente vilão. Então, eles viram vilões. E aí, a Amanda Waller, que é a que cuida do Suicide Squad, ela manda eles pra ir lutar contra a Liga da Justiça pra salvar a humanidade. E aí, a Amanda Waller, que é isso? A Amanda Waller, que é isso? A Amanda Waller, que é isso? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade também, do jogo do Suicide Squad Mate a Liga da Justiça. Eu estou muito empolgada. O lançamento vai ser dia 19 de janeiro. E eu vou fazer uma live muito legal pra vocês, pra gente poder jogar juntos. E eu vou jogar de Arlequina, porque eu quero melhorar minhas habilidades com ela. E espero que vocês joguem com ela também, por favor, pra vocês me darem dicas de como jogar. Porque, assim, vocês sempre são melhores que eu nos jogos, né? Então, sempre tem aquela interação do chat comigo, de me faz isso, me faz aquilo. Então, espero que a gente possa fazer isso com o Suicide Squad Mate a Liga da Justiça. É um jogo muito divertido, tanto pra jogar solo, quanto pra jogar em equipe. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!